Atitude, oferecimento, cabelo e companhia. 32415311. Oi galerinha, tudo bom? Começando agora, mais um Atitude na sua telinha. Vem comigo! Hoje eu converso com as fundadoras da Fundação Carrossel, Ivone e Danusa, para explicar como é o projeto contra a pedofilia e a voluntariedade da comunidade. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada! Meninas, como funciona a Fundação Carrossel? A Fundação Carrossel teve início em 2008. Em janeiro a gente já começou com o movimento. E em maio, que é praticamente o mês que a gente mais enfoca o assunto pedofilia, nós entramos em contato com o Magno Malta, que na época era coordenador da CPI da pedofilia, e nós resolvemos fazer uma passeata em Uberlândia. Depois da passeata, nós sentimos a necessidade, depois de conhecer mais sobre o assunto, de criar uma fundação onde nós pudéssemos abrigar crianças que sofreram abuso sexual. porque hoje elas estão misturadas nessas entidades e o ideal é que elas tenham um tratamento diferenciado. E a fundação surgiu aí. E o nome Carrossel é que nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, a Polícia Federal, ela fez uma operação chamada Operação Carrossel. E essa operação, a gente, que ele aprendeu muitos pedófilos, inclusive internacionais na época, nós resolvemos que esse nome Carrossel, além de estar ligado com a Polícia Federal, é um nome bem sugestivo à criança. Que você não coloca o nome de uma fundação com o nome estereotipado, né, da criança, para a criança. Em que consiste a campanha Todos Contra a Pedofia? É conscientizar. É conscientizar, esclarecer aos pais, aos familiares, aos professores, nas escolas, em todos os lugares. Conscientizar sobre o abuso ao menor, o abuso à criança. E não só a criança, existem outras formas de abuso, né, para outros, para outros, como dizer, para outra faixa etária também. Existem vários abusos, mas a nossa prioridade é sempre o abuso contra a criança. Os trabalhos são voluntários. Quem pode se inscrever? Como que faz? Onde se inscreve? Bom, é, são voluntários os trabalhos, todos podem participar. Nós começamos com o Cazé Fortes, que é, dessa campanha Todos Contra a Pedofilia, que, na verdade, é essa camiseta aqui, esse site. Então, lá, a gente tem todo o apoio dele, de cartilhas, camisetas. Inclusive, você pode se inscrever na página e receber os assuntos direto para a gente. Nós também temos uma página no Facebook, Diga Não à Pedofilia, que nós temos mais de 15 mil seguidores hoje, onde nós tiramos as dúvidas, onde a gente divulga o trabalho, onde as pessoas podem entrar e ajudar a divulgar e explicar. Porque, quanto mais você fala, mais as pessoas se conscientizam do que é. Então, a gente sempre bate na tecla de que quem cala consente e quem não denuncia também abusa. Vai ter próxima passeata? Como vai ser? Por enquanto, como já passou esse mês de maio, a gente teve alguns movimentos em Uberaba, em Divinópolis, inclusive. Esse ano ainda nós não programamos nenhuma passeata para a campanha ainda. Mas, assim, no dia agora, 17 de agosto, nós estamos trazendo o Cazé Fortes, que é o promotor e fundador da campanha, para uma palestra de conscientização, onde ele vai falar sobre o assunto, contar alguns casos que ele participou da CPI, da pedofilia, da época. A palestra dele é muito boa. Então, nós continuamos com a divulgação. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Cazé. Eu que agradeço. O SESI Minas e a FIENG Regional do Vale do Paranaíba trazem para Uberlândia o projeto Orquestra de Câmera SESI Minas com Vida Tênoris em Concert. Esse evento faz parte das comemorações dos 70 anos do SESI Minas. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. O evento ocorre no dia 27 de maio, às 20h, no Teatro Municipal. Maiores informações do telefone que aparece aí na sua tela. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com muito mais atitude. E estamos de volta com muito mais atitude. E para conferir a agenda cultural dessa semana, eu vou conversar rapidamente com a Emerson Martins. Tainá Bittencourt, um dos maiores sucessos da atualidade, está de volta pela segunda vez em Araguari. Tainá Bittencourt chega neste sábado para fazer um super show para você no Opera Hall. Se ano passado foi bom, esse ano vai ser ainda melhor. Ingressos à venda no Aerobus, viagens e turismo. Super Combo chega ao Londo Poo com um show inédito em Uberlândia neste dia 3. Hoje, uma das principais bandas da nova geração do rock brasileiro, com quatro álbuns lançados, alguns anos de história e conquistas, a banda vem numa crescente de carreira incrível. Ingressos à venda pelo site que aparece aí na sua tela. Denis, o maior produtor e DJ do Brasil, aterriza agora em Uberlândia. Sábado, 3 de junho, Ninho Verde, levando a batida do funk, mesclada com as diversas vertentes da música eletrônica. Após tocar nos maiores festivais do país e colecionar soldouts com seus eventos autorais, Denis se reinventa com a sua nova label, Denis Intense, um set de 3 horas de duração, com as maiores produções e remix exclusivos. Ingressos e mais informações pelo site que aparece na sua tela. É com você, Júlia! Obrigada, Emerson. Até semana que vem. Pessoal, vocês notaram que estamos vestindo a camiseta Todos Contra Pedofilia. Mais informações pelo site abaixo. Pessoal, um grande beijo! Nos acompanhe nas redes sociais, curta nossa página e até a próxima! Tchau, Tchau!